Vou demonstrar o triângulo partindo do meia-nove Daqui nessa posição, você vai pular com o joelho para fora, de cima do peito do adversário Gira, passando o tornozelo por baixo da nuca do adversário Pega a palma da mão para cima, segura minha canela Agora giro e cruza a perna Aqui nessa posição, você vai pular com o joelho para fora, de cima do peito do adversário Gira, passando a perna por baixo da cabeça Pega a mão, palma para você, segura seu tornozelo Vou demonstrar o golpe direto agora Gira, passando a perna